Abertura 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 inkle ает 要 是 要 大 visual , , , , 要 , E aí Eu estou sempre a melhor vida Eu estou sempre a se você me Eu estou quase a hora de te dar uma vida Eu estou te ensinando o meu tempo Eu estou te amo, eu estou te amo Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.